A teoria da relatividade foi, sem dúvida, uma das conquistas mais notáveis do intelecto humano. Há poucas áreas na física onde ideias muito simples levaram a consequências de tamanha profundidade e complexidade. Nessa série que inicie agora, eu vou discutir como a relatividade surgiu e por que ela foi necessária. Apresentarei as suas ideias centrais, as suas consequências e as suas aplicações mais significativas, sempre atento ao seu status atual, principalmente no que se refere à confirmação experimental. A minha proposta é fazer uma apresentação fiel e rigorosa dos fundamentos da teoria, sendo, ao mesmo tempo, compacto, didático e ilustrativo, usando o mínimo de matemática possível. Tudo isso com o objetivo de tornar essa teoria o mais acessível possível para os não especialistas. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Verbe Científica. Eu sou Eudes Filete, físico, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo. Esse é o primeiro vídeo de uma série, na verdade um curso completo e gratuito, de 53 vídeos, que eu vou apresentar aqui no canal sobre a teoria da relatividade. Nessa série, eu vou apresentar de forma rigorosa, detalhada e abrangente toda essa teoria, desde as suas raízes históricas até as suas consequências mais profundas relacionadas ao cosmos e à evolução do universo. Nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar a teoria da relatividade de maneira geral. Vou explicar em linhas gerais do que ela se trata e vou mostrar como é que a série vai abordar toda a teoria. Se esse conhecimento vier a ser importante para a sua compreensão do mundo, se inscreva agora no canal e ative seu sininho. A relatividade trata dos eventos físicos e das relações espaciais e temporais entre eles. Num cenário mais amplo, a relatividade pode ser considerada uma estrutura conceitual e matemática que rege todas as demais teorias. Uma arena dentro da qual toda teoria física válida deve caber. Por lidar com as propriedades gerais das medições, a relatividade não é uma teoria no sentido usual de descrever um domínio bem definido de fenômenos, por exemplo. É, em vez disso, um conjunto de princípios gerais que todas as outras teorias da física devem obedecer para lidar corretamente com corpos em movimento rápido, distâncias astronômicas ou fenômenos cosmológicos. A relatividade tem uma relevância conceitual fundamental para a física, pois ela introduz uma compreensão profunda e transformadora da natureza do espaço, do tempo, da matéria, da energia e da gravidade. Ela desafia as ideias clássicas e estabelecidas de forma revolucionária, fornecendo então uma nova base para a descrição física do universo. A teoria da relatividade é composta por duas partes. Uma parte analisa como a física se modifica quando as coisas se movem próximas à velocidade da luz e se aplica a todos os fenômenos físicos na ausência da gravidade. Essa parte é conhecida como teoria especial da relatividade ou teoria restrita da relatividade, ou até mesmo, mais simples, relatividade especial. A outra parte que atualiza o conceito de gravidade e se aplica ao reino cosmológico, astronômico e astrofísico é chamada teoria geral da relatividade ou simplesmente relatividade geral. A relevância conceitual da teoria da relatividade está na sua capacidade de descrever fenômenos físicos em diversas escalas, desde as partículas subatômicas até a estrutura e evolução do universo como um todo. Ela fornece uma estrutura matemática e conceitual robusta para investigar e compreender a natureza do tempo, do espaço e da gravidade em situações extremas. Para você entender melhor o que cada parte da teoria trata, eu vou apresentar a seguir um brevíssimo resumo sobre o que cada uma delas aborda. A relatividade especial descreve como algumas das quantidades mensuráveis básicas da física, como o tempo, a distância, a massa e a energia, dependem da velocidade do observador em relação ao evento que está sendo observado. A relatividade define como essas quantidades devem mudar para garantir que as leis da física sempre se mantenham as mesmas para qualquer experimentador, qualquer que seja a sua velocidade. A característica da relatividade especial é que ela trata apenas de problemas para os quais a gravidade não tem relevância, ou seja, ela ignora quaisquer efeitos da gravitação. Todas as teorias dos fenômenos físicos, por exemplo, a mecânica, a termodinâmica, o eletromagnetismo, a teoria quântica, têm versões relativísticas, que os físicos usam quando precisam entender uma situação em que as velocidades se aproximam da velocidade da luz. A relatividade especial mostra que as leis físicas são as mesmas para todos os observadores que se movem em movimento relativo uniforme e em linha reta. Além disso, como consequência dos seus postulados, em particular o que diz que a velocidade da luz é constante, ela limita a velocidade de propagação tanto de corpos massivos como de ondas eletromagnéticas. Veremos ao longo dessa série as profundas implicações disso na nossa compreensão sobre questões como a simultaneidade, a dilatação temporal e a contração espacial, efeitos que com certeza desafiam a nossa intuição sobre o tempo e o espaço. A relatividade geral é a teoria relativística da gravidade. Ela substitui a teoria de Newton, que funciona bem para corpos a velocidades baixas e ainda é boa para os propósitos do dia a dia, bem como para muitos problemas astronômicos, como a descrição das órbitas no sistema solar e até mesmo a estrutura de estrelas e galáxias. Mas, quando a gravidade é forte o suficiente a ponto de acelerar os corpos quase a velocidade da luz, a teoria newtoniana deixa de ser um bom modelo e então temos de recorrer à relatividade geral para descrever de maneira correta e precisa o que realmente está acontecendo. A relatividade geral, justamente por ser a teoria mais precisa e correta, sempre será necessária em todas as situações nas quais desejamos a descrição rigorosa de um processo. Mas aqui é importante notar que o triunfo da relatividade geral não implica que a teoria newtoniana da gravitação deva ser esquecida. Aliás, isso nunca vai acontecer. A relatividade geral, embora seja mais rigorosa, ela quase nunca é necessária para se descrever processos e sistemas do nosso dia a dia. Todos os fenômenos mecânicos ao nosso redor podem ser descritos pela teoria newtoniana, já que ela não apresenta nenhum problema observacional significativo. De fato, a relatividade geral concorda com a teoria newtoniana da gravitação no limite em que todos os corpos se movem muito vagarosamente em comparação com a velocidade da luz. Para se ter uma ideia, no sistema solar, satélites e planetas movem-se com velocidades da ordem de 15 km por segundo, enquanto que a velocidade da luz é de cerca de 300 mil km por segundo. Isso dá uma ideia de quão pequenas são as correções introduzidas pela relatividade geral. Tais correções são tão pequenas que à época dos primeiros desenvolvimentos da relatividade geral, o seu uso só era justificado pelo fato de ela ser a mais precisa e consistente. Mas nos dias atuais, o universo é muito melhor compreendido e já se conhece em lugares onde a gravidade newtoniana não funciona de maneira satisfatória. E nesses casos, os cientistas modernos, ao estudar processos astronômicos e cosmológicos, precisam ir além da mecânica de Newton sempre que a gravidade for forte o suficiente para que as velocidades dentro do sistema observado sejam próximas da velocidade da luz. A teoria da relatividade é um conceito plenamente acessível a não-cientistas. No seu cerne, há ideias extraordinariamente simples que podem ser resumidas em sentenças curtas. Por outro lado, apesar dos fundamentos da relatividade serem ideias muito simples, as suas consequências sobre o espaço, o tempo, a matéria e a energia são surpreendentes e muitas vezes difíceis de aceitar. Parte dessa dificuldade reside da nossa maneira convencional de enxergar o mundo, na visão intuitiva do mundo à nossa volta que nós assimilamos desde a nossa infância. Então, para entender as consequências da teoria, além de vontade, paciência e esforço intelectual, você ainda vai precisar de uma mente aberta. Só assim você será capaz de assimilar as consequências da relatividade e então vir a ter um bom nível de compreensão sobre ela. E você vai precisar de algo mais. Você vai precisar de uma base mínima. Há uma tendência comum nas pessoas de se encantarem pelos tópicos da física moderna, principalmente a teoria da relatividade, sem ter o embasamento prévio da física básica subjacente. Não queira correr antes de aprender a andar. Ninguém é capaz de compreender a relatividade antes de saber o mínimo da física clássica, em especial as questões sobre o movimento dos corpos na mecânica e a propagação da luz no eletromagnetismo. Não é à toa que nesse canal eu ensinei toda a mecânica, todo o eletromagnetismo, toda a ótica, antes de atacar a física moderna. Lembre-se que os primeiros personagens no desenvolvimento dessas teorias modernas, inclusive a teoria quântica, se basearam na física clássica. Eles dominavam esses assuntos. E assim como eles, você não vai conseguir apreciar essas teorias modernas se não tiver o embasamento necessário que a precede. Mas fique tranquilo, porque aqui no canal você vai encontrar todo o conteúdo necessário para formar essa base se você vier a precisar. Para que a nossa jornada pela relatividade seja um caminho suave, nos vídeos dessa série eu vou minimizar o uso da matemática sempre que possível. Para isso, eu vou evitar as fórmulas e dar preferência a ilustrações, esquemas e animações. Com isso você terá acesso às ideias complexas e às implicações mais surpreendentes da relatividade e possivelmente instigar ainda mais o seu interesse e a sua curiosidade. Mas tenha em mente que essa abordagem também tem suas desvantagens. É simplesmente impossível aprender plenamente a teoria da relatividade sem fazer contas. Alguns conceitos simplesmente não são possíveis se não nos embrenharmos numa matemática pesada. Então, saiba que ao evitar a matemática, principalmente no caso da relatividade geral, que tem natureza matemática intrínseca, estaremos sacrificando nuances e detalhes da teoria que, de outra forma, poderiam facilitar uma compreensão mais profunda e mais precisa. Além disso, sempre que tentamos simplificar demais uma teoria, corremos o risco de levar a uma compreensão inadequada ou distorcida dos conceitos envolvidos. Portanto, nessa série, eu vou buscar sempre o equilíbrio entre tornar o assunto acessível e preservar o seu rigor científico. Apesar disso, eu não farei nenhuma tentativa de substituir a teoria da relatividade por uma caricatura mais fácil de si mesma. E é aqui que eu vou contar com seu esforço intelectual. Nessa série que começa agora, eu primeiro vou explorar as raízes históricas da relatividade. Depois vou explicar cuidadosamente os fundamentos da relatividade especial e apresentar todas as suas consequências. A partir daí, na segunda parte da série, já teremos as ferramentas necessárias para discutirmos a relatividade geral e as suas implicações em relação ao espaço-tempo, buracos negros e cosmologia. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!